Eu queria chamar a atenção de você que está precisando de uma graça especial. Para você que está desempregado, desempregada, com medo de perder o emprego. Para você que está com medo de ficar doente. Para você que tem uma pessoa na família doente. Para você que precisa de uma graça especial. Também para os empresários que estão aí sufocados, querendo manter o emprego das pessoas desesperadas e que estão vendo que não vão conseguir. Estão querendo manter o emprego, essas pessoas precisam de você. Reze, peça ao Sagrado Coração. Estão as promessas do Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus transpassa os séculos. O Papa Pinho XII nos ensinou que é o próprio Jesus que toma a iniciativa de nos apresentar seu coração como fonte de restauração e de paz. Quando diz no Evangelho de São Mateus, que é justamente o Evangelho de hoje. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A grande revelação foi feita à Santa Margarida Maria durante a oitava da festa de Corpus Christi de 1675. Mostrando seu coração divino, Jesus disse a ela, Eis o coração que tanto amou os homens, que nada poupou, até se esgotar e se consumir para lhes testemunhar seu amor. Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles, se não em gratidões pelas suas irreverências, sacrilégios, e pela tibieza e desprezo que tem para comigo na Eucaristia. Entretanto, o que me é mais sensível é que há corações consagrados que agem assim. Por isso te peço que a primeira sexta-feira, após a oitava do Santíssimo Sacramento, seja dedicada a uma festa particular para honrar meu coração, comungando nesse dia e o reparando pelos insultos que recebeu durante o tempo em que foi exposto sobre os altares. Prometo-te que meu coração se dilatará para derramar os influxos de seu amor divino sobre aqueles que lhe prestarem essa honra. Jesus também disse à Santa Margarida. Isso aqui é uma promessa muito importante. Afinal, reinará este amável coração, apesar de todos aqueles que irão se opor. Satã e todos os seus seguidores serão confundidos. Jesus apareceu numerosas vezes, de 1673 até 1675, e fez doze promessas a quem for devoto do seu sagrado coração. E agora eu vou ler as doze. Primeira promessa. A minha bênção permanecerá sobre as casas e que se achar exposta e venerada a imagem de meu sagrado coração. Nem que você não tenha, gente, uma imagem do sagrado coração, pelo menos uma estampa que você possa imprimir na internet, né? E aí, então, você ter o sagrado coração. Segunda promessa. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Terceira promessa. Terceira promessa. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quarta promessa. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta promessa. Serei refúgio seguro na sua vida e principalmente na hora da sua morte. Sexta promessa. Sexta promessa. Lançarei bênçãos abundantes sobre seus trabalhos e empreendimentos. Sétima promessa. Os pecadores encontrarão no meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Oitava promessa. As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona promessa. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Décima promessa. Daria aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção o poder de tocar os corações mais endurecidos. Décima primeira promessa. As pessoas que propagarem essa devoção terão o seu nome escrito para sempre no meu coração. Décima segunda promessa. A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos eu darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. E agora que nós temos tantas igrejas fechadas, tudo tão restrito a gente pode fazer então a comunhão espiritual. A gente pode fazer a confissão espiritual e depois na primeira sexta-feira do mês fazer a comunhão espiritual oferecendo ao Senhor. Nós faremos nas terças-feiras, primeira terça-feira do mês confissão espiritual de todos, comunitária. E depois nós faremos na sexta-feira, nove sextas-feiras justamente em honra ao Sagrado Coração.